Que bom o jardim pessoal, está a 1.232 metros do nível do mar e ela é considerada a capital das águas tem 4.732 habitantes Chegamos aqui na cidade de Bom Jardim da Serra, capital das águas aqui é o letreiro e olha aquela maravilha olha aquela maravilha, vamos lá de perto ver linda, hein? E para ir até na cachoeira pessoal, tem essa escadinha que vai levar a gente até lá próximo a ela então vamos lá Gente, isso aqui na época que Flórida ia ficar lindo, né? Lá na Serra da Graciosa é cheio dessa flor eu esqueci o nome dessa flor e lá é cheio dela na época que ela fica florida, essa ela fica toda florida e aqui chegamos a vetureira cachoeira, o nome dela é Cascata da Barrinha cachoeira Cascata da Barrinha, legal, né? tem água, vamos ver água tá quente ou tá fria? com gelo com gelo, mas é lindo, hein? olha que bonito vamos tirar umas fotos e acabar de chegar na cidade aventureiros, chegamos aqui na igreja matriz aqui da cidade de Bom Jardim da Serra não tem o nome da igreja, procurei na internet eu dei uma entrada lá dentro, vou entrar lá com vocês pra vocês verem que linda mas não achei e ó, tá 16 graus 5 e 43 da tarde bonito, né? e Bom Jardim, pessoal, tá 1.232 metros do nível do mar e ela é considerada aí a capital das águas tem 4.732 habitantes e foi fundada no ano foi fundada em 29 de janeiro de 1967 a cidade é bem bonitinha fica no morro, pessoal fica numa baixada, né? na verdade é, na costa do morro mas é frio, hein? aqui ó paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro bacana e olha que bonita por dentro muito linda um lustre e aqui tem onde fica o o Santíssimo, né? não me recordo se é esse o nome que dá pra aquela luz ali que nunca se apaga eu acho que é o Santíssimo bem bonito, né? e agora eu vou procurar um lugar pra ver se consigo carregar um pouco das minhas baterias pensei que aqui em volta da igreja ia ter alguma tomada mas não tem vamos ver, né? talvez a gente ache vamos dar uma procurada melhor e a mesma vez nós estamos aqui em uma missão não sei que tem eu voltei aqui pode vir aqui ainda bem que já a gente acha o lugar a gente acha o lugar que está ali ó aqui temos as aleatorias aqui também em mim pensa o vento está congelando pessoal está congelando está a 9 graus tem um vento já choveu e essa noite merece essa noite comete aí uns 100 vamos a frente vou para a barraca estou tremendo pessoal o vento desaponeceu por aqui tudo fechado olha o vento que está e ali está as barraquinhas o vento tinha levado nós essa noite e estamos aqui ao novo frio frio mas olha está fechando tudo a chuvinha ainda bem que deu tempo de descarregar as barracas descarregados desmontados as barracas e olha isso hoje todo jeito de ir muita chuva muita chuva e frio é aventureiros olha o fogãozinho que está ali foi difícil fazer o cafezinho hoje café não chá chá de chocolate para esquentar um pouco esse frio aí deu uma limpada de novo lá melhor aqui olha lá mas para cá o tempo está bem fechado daqui a pouco eu mostro aí para vocês e é isso pessoal eu acho acho não esse vídeo vai ficando por aqui deixa eu virar aqui não vai dar para virar vou mostrar aqui isso mesmo para vocês ver como o tempo está fechado para lá olha ali está vindo igual o cara falou que friaca que friaca vim para a serra e não pegar frio é a mesma coisa de não vir bom porque deu um pouco mais de calor que friaca 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 que friaca